Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. A reunião com o presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul durou até o início da noite desta quarta-feira. Sem respostas, os servidores administrativos da educação dormiram no prédio da Assembleia. O próprio presidente, o deputado estadual Gerson Domingos, pediu para que fosse distribuído o lanche para o pessoal acampado. E a possibilidade de greve pode começar nesta segunda-feira. Então, nós estamos aqui desde cedo. Fizemos uma manifestação na hora da Assembleia dos deputados aqui e conseguimos, junto com o representante do governo, uma reunião com o representante do governo do Estado para rediscutir as condições do reajuste e as reivindicações que nós vêm fazendo com o governo há mais de um ano. Durante esses dias que vão ficar aqui acampado, há a possibilidade das escolas não ter aula, então há greve? Há possibilidade, sim. Há possibilidade e nós convocamos os administrativos que ainda não aderiram, para aderir a nossa mobilização. E os daqui de Campo Grande, que estiverem nos vendo, que possam comparecer aqui e fortalecer cada vez mais o nosso movimento. Israel Espíndola para o H News. A sua TV na web. Geral. Assuntos do dia a dia. Com qualidade pra você.